Vamos a São Paulo, onde o porta-voz da Presidência da República fala sobre a recuperação do presidente Jair Bolsonaro. Acompanhe. Apresentando melhora clínica progressiva. Permanece sem dor, afebril e com melhora dos movimentos intestinais. Aceitou muito bem a dieta líquida e segue com a alimentação parenteral, que é a alimentação endovenosa. Mantida fisioterapia respiratória e motora, deambulando pelo corredor. As visitas seguem restritas, assinam o presente boletim. Doutor Macedo, que me honra com sua presença aqui ao meu lado. Cirurgião-chefe, doutor Leandro Etienic, clínico e cardiologista. Doutor Antônio Antonieto, diretor médico do Hospital Vila Nova Estar. E o doutor Ricardo Peixoto Camarinha, médico da Presidência da República. Nos colocamos à disposição de vocês. Bom dia. Gabriela Bride, da Globo News. A dieta líquida segue com aquele volume que havia sido dito ontem, de 50 ml por hora. Como é que está essa dieta líquida? Nós já liberamos para aumentar esse volume. Uma vez que o intestino está funcionando melhor, ainda não está como eu gostaria, mas está funcionando melhor. Ele evacuou várias vezes, eliminou gás várias vezes, mas ainda está um pouquinho distendido. Então, ele persiste na líquida, mas a líquida sem restrição de volume. Eu queria saber em relação a... Por favor, o seu nome é o Paulo. Dimitros Danta, Jornal Globo. Eu queria saber em relação a alta. Ontem já foi dada uma estimativa, mas eu queria saber se tem uma estimativa mais definitiva. Nós mantemos as expectativas positivas com relação a alta do Sr. Presidente da República, mas temos sempre que considerar que a avaliação final é do corpo médico e esta avaliação, por certo, estará sempre vinculada à melhora progressiva e definitiva do Sr. Presidente da República. Graziela Azevedo, da TV Globo. Doutor Macedo, eu queria saber se o presidente tem algum outro problema de saúde que pode afetar a recuperação dele e justificar um pouco mais esse atraso ou não? São apenas intercorrências e problemas naturais das cirurgias que ele sofreu? É uma pergunta bem interessante. Em todas as cirurgias que nós fizemos, houve um certo retardo do retorno da função intestinal. Tanto no dia 12 do ano passado, naquela da peritonite, quanto na reconstrução do trânsito do dia 28 de janeiro, é sempre uma retorna lenta. Mas quando ele retorna, aí vai rápido. Então, por exemplo, de ontem para hoje, já houve uma melhora significante nos movimentos, no ruído hidroaéreo, que é quando a gente coloca o esteto e escuta, entende? E no número de evacuações, eliminações, etc. Está aumentando progressivamente. Mas eu não acredito que seja decorrente da cirurgia, porque são três cirurgias diferentes. Uma do dia 12 do ano passado, setembro, foi uma cirurgia de peritonite grave, consequente a sangue e fezes na barriga, que foi muito bem tratado no dia 6, porém repercutiu gravemente. Então, aí, foi uma paralisia longa. No dia 28 de janeiro desse ano mesmo, a paralisia intestinal que decorreu da cirurgia, é porque nós tínhamos que soltar muitas aderências que são ligadas à peritonite que ele teve. E agora, ainda tinha bastante aderência, porque uma vez que forma, você desfaz tudo e volta a aderenciar novamente, volta a colar tudo novamente. Então, teve que soltar um pouquinho, mas menos. Agora, não tem dor, o quadro de hemograma é perfeito, não tem febre. Ele está evoluindo bem, mas existe uma certa dificuldade no retorno normal da função intestinal. Agora, de saúde, ele não tem nada contra ele, nada, nada, nada. Coração perfeito, saúde perfeita, musculatura perfeita, cabeça perfeita, não tem um problema crônico que pudesse agravar a função intestinal. Porém, a gente fica sempre tratando e observando e cuidando. A dieta não pode ser evoluída por uma cremose ou por uma pastose, que a gente tem medo que isso retarde mais ainda o intestino, mas houve uma melhora significativamente dos movimentos intestinais. Então, é lícito supor que nos próximos dias, tomando cuidado e não querendo precipitar uma dieta mais forte, nós chegaremos lá. Bom dia, Paulo Gomes, da Folha de São Paulo. Minha pergunta era sobre a dieta mesmo. Existe alguma previsão dessa evolução, de quando deve ocorrer essa evolução para a dieta pastosa? É, é só o feeling clínico diário. A hora que eu sentir que o abdômen dele está realmente resolvido, que os ruídos estão como a gente gosta de escutar e as eliminações se fizerem presentes, talvez hoje, no final do dia, ou talvez amanhã, ele vai tomar cremosa, entende? Mas a gente precisa ter o feeling exato que ele está respondendo bem e que ele não vai lentificar o intestino se forçar com uma dieta mais consistente, entende? Mas, realmente, nós estamos pensando em mudar a dieta, mas aí a gente vai examinando, olhando. É mais um feeling do que, praticamente, um paradigma ou um postulado, entende? É, Aline Bronsatti, da Agência Estado. Bom dia. Eu tenho uma pergunta em relação à estratégia do governo para medir a fidelidade dos parlamentares com a distribuição de emendas e cargos. Se o Bolsonaro já está pensando em uma estratégia, além de só monitorar as redes sociais, porque, de repente, o deputado pode ir e votar contra, embora, aparentemente, mostre fidelidade ao governo. Confiando na capacidade dos seus ministros, o presidente Bolsonaro, neste momento, tem indicado, tem orientado o ministro Luiz Eduardo para que faça essa interlocução, representando neste enlace, neste diálogo com os congressistas. Vamos lá, então. Só uma dúvida adicional. O senhor falou que é um pouco recorrente essas aderências. É possível evitar que elas voltem a se formar, que elas voltem a aderir ao tecido abdominal? Existe uma série de substâncias que estão no mercado para que são aplicadas para tentar evitar isso. Então, na cirurgia do dia 28 de janeiro, nós usamos a mais famosa substância para tentar evitar a aderência. E agora, quando nós corrigimos a erva incisional, nós vemos que o intestino continua totalmente aderido. Então, não é muito fácil evitar aderência num paciente que teve uma peritonite grave, entende? Porque, provavelmente, ele já tinha uma tendência para formar aderência, que é uma reação do próprio organismo para se defender. Mas, quando ocorre uma peritonite, como a da facada, em que esparrama fezes na barriga, esparrama sangue na barriga, essa mistura sangue e fezes, irrita tanto, que é como se fosse um queloide interno, entende? A aderência é como se fosse um queloide interno. Vocês já viram várias vezes as pessoas que têm queloide. Elas tiram o queloide, fazem radioterapia, aplicam cortisona e o queloide volta. Então, a aderência seria, mal comparando, como se fosse uma cicatrização exagerada dentro do abdômen, entende? A substância é uma substância complexa, não fica bem, eu dou um nome, porque senão eu fico... Não, é uma substância que evita aderências, entende? Nós usamos no dia 28 de janeiro, mas, pelo visto, ela se minimizou, minimizou pouco, porque ele continua aderido do mesmo jeito. E, dessa vez, eu também tive que soltar um pouquinho, porque a tela não ficou debaixo da pele, a tela ficou entre os ramos da musculatura. Então, teve que soltar um pouco o intestino, senão não tem como dar os pontos para fixar a tela, entende? Doutor, bom dia. Ricardo Ferraz, da TV Brasil. Gostaria de saber, terminando esse processo, se ele ocorrer dentro do esperado pela equipe médica, qual é o quadro clínico do presidente a partir de então? O intestino dele passa a funcionar normalmente, como que o futuro reserva ao presidente da república diante das expectativas da equipe médica? Obrigado. Ele estava com vida absolutamente normal depois daquela cirurgia de 28 de janeiro, quando nós liberamos a alimentação. Quer dizer, ele passa por essa face de hílio paralítico, como a gente chama, dessa paralisia intestinal, mas quando ele retoma, ele tem uma vida totalmente normal. Pode fazer ginástica, pode fazer parte esportiva, sem problema, e pode se alimentar normalmente. Quer dizer, uma vez isto resolvido, a vida torna-se absolutamente normal, tanto a vida pessoal, esportiva, como a parte alimentar. Doutor, bom dia, tudo bem? William, da Rádio Bandeirantes. É uma dúvida, deve ser simples, mas eu ainda desconheço. Essa aderência no intestino, ela foi identificada depois que foi feita a abertura, né? Ou foi identificada antes. A minha pergunta é porque houve a hernia e teve que fazer a operação. Se não houver nenhum indicativo e houver a aderência, ele terá que ser operado de novo? Ou pode conviver com uma aderência, se não houver outro fator? Não, a aderência intestinal vai estar sempre aí. Ela não vai, ela não vai, o intestino não se solta do outro. Uma vez que ele fica aderido e colado na parede abdominal, ou entre as alças intestinais, ocorre aderência, isso fica para sempre. O único risco que tem, quando o paciente tem muita aderência, é, por exemplo, comer uma fruta seca sem mastigar direito. Porque isso pode formar como se fosse uma rolha, e às vezes na hora que vai virar no intestino, pode causar uma obstrução. Mas do ponto de vista clínico, desde que o paciente alimente-se normalmente, não há problema nenhum em ter aderências no intestino. Não há problema nenhum. Oi, Aline Branzage novamente. Desculpa voltar ao tema, mas em relação à concessão de emendas e cargos. O governo não está adotando uma estratégia que criticou de outros governos no passado ao conceder cargos em troca de favores? Como eu já havia esboçado em resposta a você mesma, neste momento o presidente vem indicando o ministro Luiz Eduardo para realizar essa conexão com o Congresso e, a partir dessa conexão, identificar as possibilidades de melhorar a capacidade de inserção das ideias do governo junto aos congressistas, aos parlamentares. A forma como o ministro vem dialogando é uma forma republicana, é uma forma orientada e liderada pelo senhor presidente da República, e, neste momento, nós entendemos que o mais importante é termos o presidente completamente recuperado para, inclusive, a partir da sua liderança e do seu pensamento estratégico, ele poder juntar-se, codo a codo, com o ministro Luiz Eduardo para a apresentação dessas propostas do governo. E, após a alta, já tem alguma previsão? Qual que é a urgência para o presidente Jair Bolsonaro em relação à indicação do novo diretor da Polícia Federal? Matéria hoje da Folha mostra que está ocorrendo uma paralisia na Polícia Federal. A atividade relativa à Polícia Federal e à gestão da Polícia Federal é de responsabilidade do ministro Sérgio Moro, que é o ministro da Justiça e Segurança Pública. Naturalmente, o senhor presidente da República tem as suas percepções e acompanha, mas, como vem dizendo desde a assunção do governo, é parte da responsabilidade dos ministros a seleção dos seus quadros. Eu queria só, de uma forma para caracterizar a melhoria do senhor presidente, hoje o doutor Macedo teve que dar um puxão de orelha no presidente porque ele queria ir ao jogo do Palmeiras. É claro que há um problema que é a alimentação parenteral endovenosa, mas o presidente disse que um dos seguranças dele foi um ótimo porta-bandeira, então pode levar o suporte da alimentação parenteral. É claro que é um chiste, mas o presidente está muito disposto. Acabei de falar com ele, estava sendo assistido pela primeira-dama e a nossa expectativa é uma expectativa muito positiva. É um homem forte mentalmente e fisicamente e vem sendo assistido nessas suas fortalezas por uma excepcional equipe médica a quem eu, de pronto, e neste momento eu quero dizer da satisfação, da felicidade e congratular-me como porta-voz do governo com todos os esforços que vêm sendo realizados, seja pela instituição, seja pela equipe médica. Uma boa tarde, melhor, um bom dia para vocês. Paz e bem. Essas foram as informações do porta-voz da Presidência da República e do cirurgião que acompanha o presidente em São Paulo. Eles conversaram com jornalistas no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, onde o presidente Jair Bolsonaro se recupera da cirurgia do último domingo. Continue agora com a programação da TV Brasil. Legenda Adriana Zanotto